E começando mais uma missão de Mega Man X4, missão 7 Volcano Magma Dragoon, é o nome do chefe Prontos? 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 Muitos tempos de hoje Vamos lá, pulando com muita calma aí Boa aí Vamos curar isso rápido Mais um tremão Vamos lá, vamos agora para a área 2. Vamos lá, vamos lá. Coração! Vamos lá, conseguindo pela lava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, conseguindo pela lava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi o robôzão. Vamos lá. 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 Esse aqui é cheater. Eu não sou trapaceiro, gente. Todos os meus jogos são jogados nas regras dos jogos. Eu não uso trapassa. Vamos lá. Peguei ele que acertou! Agora vamos pegar um upgrade, com esse poder do fogo a gente vai voltar para a segunda fase, a fase da floresta, vamos voltar lá rapidinho e pegar mais um coração Aí, local! Coração!